Olá, tudo bem com você? Eu sou o Wallace Lima, sou estudioso da física quântica, da neurociência, da epigenética e integro esses conhecimentos para dar uma fundamentação à saúde quântica e à transformação pessoal. Eu gostaria de convidar você para participar junto comigo e outros palestrantes muito especiais do primeiro seminário de educação e saúde quântica que estará acontecendo na zona da Mato de Juiz de Fora no dia 22 de julho. Será a primeira vez que eu estarei em Juiz de Fora e será a primeira vez, quem sabe, que eu terei a oportunidade de conhecer você pessoalmente. Espero você lá. Um grande abraço.